Oi Alice, tudo bom? Sabia que hoje é um dia muito especial? Vou escrever aqui no seu giz pra ver que dia que é hoje, tá? E como sua amiga, eu quero que você depois mesmo tenha que se cuidar, tá bom? Mas também que eu vou fazer ela medir esse peixe dos amigos? Que legal fila! Você é a melhor amiga? Hum hum Oi Ju, tudo bem? Tudo! Sabia que hoje é dia do Alívio? Eu queria agradecer. Faz nove anos que a gente veio aqui, você sempre foi uma excelente pessoa, uma excelente amiga, tá bom? Ai que legal, obrigada! De nada! Tchau! 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 Tchau!